Um simples gesto, mas que é ignorado por muitos motoristas nesse trânsito de Goiânia. Até mesmo quem garante não se esquecer de sinalizar adequadamente, sofre com os motoristas que não dão a seta. Já precisei buzinar e algo até mais, né? Dar aquela xingadinha básica. Não tem condição, não. Tem pessoa que não está nem aí para a seta. Parece que a seta foi feita de enfeite. Praticamente o tempo todo. O pessoal aqui em Goiânia realmente não dá a seta. Dar a seta se tornou algo raro, mas mesmo assim não deixou de ser obrigatório para manter a ordem na cidade. A pessoa que está estacionada, por exemplo, e vai sair do estacionamento, que está numa via, está encostada numa via, sem dar a seta, ele deixa de estar prevenindo quem está circulando na via e pode causar ali um acidente. Quem está circulando na via e vai virar à direita ou à esquerda, se não der a seta, ele pode até atropelar uma pessoa. O motorista que não liga a seta, informando qual a intenção dele no trânsito, comete uma infração grave, podendo pagar uma multa de R$ 195,23, além de ganhar cinco pontos na carteira. A expressão ligar a seta é citada quatro vezes no Código de Trânsito Brasileiro. Só no ano passado, foram 3.400 multas para quem não sinalizou a mudança de direção. Outras 40 autuações para quem não indicou a mudança de faixa. Quatro multas para quem não deu a seta para sair com o veículo. E uma pessoa foi multada por não dar a seta para estacionar. No total, foram 3.445 multas em 2017, por esquecimento da seta. Ela previne, é uma prevenção que a pessoa está fazendo ao dar a seta. E, obviamente, é um item de segurança, que garante uma maior segurança no trânsito. Por isso, é que os motoristas precisam atentar a isso, ou seja, não perder o costume.